Bom dia, pessoal! Novas notícias sobre o caso Henry, atualizações sobre o presidente Jair Bolsonaro e muito mais. Deixe nos comentários notícias que você tem interesse e gostaria de ver por aqui. Estamos sempre melhorando o canal e a sua opinião é sempre bem-vinda. Lembre-se de curtir e compartilhar. Agora vamos para as notícias. Lei Henry Borel. Campanha criada pelo pai do menino, chega a quase 590 mil assinaturas. Uma campanha criada por Leniel Borel, pai do menino Henry Borel, com o objetivo de aumentar a punição para homicídios de crianças quando cometidos por madrastas ou padrastos, já conta com 585 mil assinaturas. A meta é atingir 1 milhão de assinaturas. Henry faleceu aos 4 anos em março de 2021. O abaixo assinado virtual pede a aprovação do projeto de lei 1386 de 2021, que agrava de um terço até metade a pena para os crimes que tem como autores padrastos ou madrastas da vítima. A iniciativa ficou conhecida como Lei Henry Borel. Mais de 9 meses se passaram desde o brutal homicídio do meu filho. Em sua memória, tenho lutado por melhorias às condições de segurança de outras crianças que, assim como ele, possam estar expostos à violência em seus lares. Com a aprovação e implementação desta lei, argumenta Leniel, o pai do menino aponta a lei como uma homenagem à memória de Henry. O projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados, em Brasília, e atualmente encontra-se no Senado Federal, aguardando parecer. O projeto inicial cresceu, tornou-se ainda mais abrangente. Meu desejo é que, antes de completar um ano do falecimento do meu filho, antes da próxima audiência onde serão ouvidos dois monstros, possamos fazer essa justa homenagem a ele, para que todos saibam que não foi em vão. Ajude-nos a atingir nossa meta de 1 milhão. Em março de 2021, o Congresso aprovou o regime de urgência para o projeto de lei 4.626 do deputado federal Hélio Lopes, que também aparece como autor do projeto de lei 1.386. A PL muda o parágrafo 8 do artigo 121 do Decreto-Lei nº 2.858 do Código Penal Brasileiro e determina que a pena para crimes contra menores de 14 anos seja aumentada de 4 a 12 anos para 8 a 14 anos. Se as ações resultarem em falecimento. O texto também agrava a pena atual para abandono de capaz, que é de 6 meses a 3 anos de detenção, passando para 2 a 5 anos de reclusão. Se o abandono resultar em lesão corporal grave, a pena passa a ser de 3 a 7 anos. Monique Medeiros da Costa e Silva, mãe de Henrique, e o namorado, o médico e vereador Jairo Souza Santo Júnior, o Dr. Jairinho, foram indiciados e apontados pela polícia como responsáveis pelo homicídio duplamente qualificado da criança. Eles estão presos desde 8 de abril do ano passado, acusados pelo falecimento do menino. O que você acha desta nova lei? Deixe nos comentários a sua opinião. Antes de ir para a próxima notícia, quero lembrar você para inscrever-se no canal. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer e poder trazer um conteúdo de qualidade para você. Se inscreveu? Ótimo! Obrigado! Agora vamos para a próxima notícia. Jairinho quebra silêncio e escreve carta sobre o falecimento do menino Henrique Borel. O ex-vereador Jairinho decidiu quebrar o silêncio sobre a acusação do falecimento do enteado de 4 anos, Henrique Borel, dentro do apartamento onde morava com a mãe dele, Monique Medeiros. Em uma carta, manuscrita divulgada pelo site UOL, Jairinho nega que tenha agredido e seja culpado do falecimento do menino e conteste o resultado de laudos periciais e provas apresentadas pelos investigadores. Em um dos trechos, ele relata que nunca houve tortura ou qualquer agressão de sua parte com Henrique e que a relação dos dois era harmoniosa. Ele diz ainda que sempre que o menino dormiu no apartamento dele com Monique, os avós iam com ele e que os mesmos nunca presenciaram qualquer ato violento ou receberam queixas da criança. Todas as pessoas foram categóricas em dizer que nunca viram nada de anormal com o Henrique no comportamento em relação a mim. Ao contrário, disseram que eu o tratava muito bem e ele nunca reclamou de mim, escreveu Jairinho. Ele faz questão de destacar que nem mesmo Monique o acusou de ter agredido o Henrique e falou sobre o episódio em que a babá do menino teria ligado para a pedagoga afirmando que o Henrique havia saído machucado do quarto depois de ter ficado trancado com o Jairinho. O resumo da tortura é, eu chego mais cedo em casa, abro a porta, ele vem correndo e diz Tio Jairinho, Tio Jairinho, vem correndo e me dá um beijo, pula no meu colo e me dá um beijo, vai no quarto comigo, fica menos de 10 minutos e vai para a rua novamente. Sobre as lesões apontadas pela perícia, o padrasto do menino também questiona o laudo e diz que elas podem ter sido causadas na tentativa de reanimação do menino no hospital. Ele também aponta que os documentos periciais traziam informações que não eram de Henrique, como a cor dos olhos do menino serem escuros e ele estar usando fraldas e não pijama, como costumava dormir. Jairinho também disse que tentou reanimar o garoto no elevador e que ele chegou com vida ao hospital, a contrário do que disse em depoimento à médica que o recebeu. Para ele, houve espetacularização do caso e a polícia montou um caso contra ele sem provas. Ele disse que nem mesmo as médicas acharam marcas de violência em erro. Em momento algum no hospital, se não teriam chamado a polícia ou o conselho tutelar, as médicas viram qualquer sinal de violência. Tanto que foi dito em sede policial e em juízo. Nenhuma das três viu qualquer sinal de lesão, nem a assistência social, que era a função dela, viu nada. No fim, ele continuou negando o crime e disse que está sendo crucificado sem motivos. Ele deve ser ouvido em juízo no dia 9 de fevereiro, quando o julgamento do caso será retomado. O que você achou das palavras de Jairinho? Deixe nos comentários. Agora vamos para a triste notícia sobre uma atriz muito famosa que veio a falecer. Betty White falece aos 99 anos. Atriz e comediante, conhecida como Golden Girl, foi encontrada sem vida na sua casa há poucos dias de completar um século de vida. Chamavam-lhe Golden Girl, por causa da série que protagonizou nos anos 80, com o mesmo nome, e que em Portugal foi sucesso com o título Sarah Lilius com Elas. Betty White, a atriz de comédia que dizia que tinha conseguido enganar todos aqueles que a consideravam uma lenda, foi encontrada sem vida em casa, no último dia de 2021, aos 99 anos. No próximo dia 17, completaria um século de vida. Quanto mais maduras ficamos, melhor, a menos que sejamos uma banana, escreveu ela no livro If You Ask Me, and Of Course You Don't. Três dias antes de seu falecimento, Betty White tinha usado a sua conta oficial do Twitter para promover uma edição especial da revista norte-americana People, que entretanto chegou às bancas a anunciar os 100 anos de atriz com o título A Piada Nunca Envelhece. Betty Marion White nasceu em Rock Park, Illinois, às 17 de janeiro de 1922, e aos dois anos mudou-se com os pais, um engenheiro eletrônico e uma dona de casa para Los Angeles, Califórnia, na altura da Grande Depressão. Começou a carreira na rádio nos anos de 1930, e no final dessa década estreou-se na televisão. Foi pioneira ao fundar uma produtora para a TV, tendo produzido e protagonizado a série Life with Elizabeth. Contudo, foi com The Golden Girls, uma sitcom sobre quatro mulheres de idade que moravam juntas em Miami, que ganhou grande fama. Em 2010, uma sondagem revelou que era a celebridade mais confiável dos Estados Unidos, por menores. Filme estreia dia 17. No dia 17, chega aos cinemas dos Estados Unidos o filme Betty White, 100 anos jovem. A estreia estava agendada para o dia do aniversário da atriz, e os produtores já garantiram que se vai manter. Carreira com 7 M's. Com uma longa carreira na televisão, Betty White venceu 7 M's, os Oscars da TV, ao longo do seu percurso. Foi mesmo a primeira mulher a receber uma nomeação para o Emmy. Deixe suas palavras em homenagem a Betty White. Não saiam do vídeo ainda, a próxima notícia é sobre o presidente Jair Bolsonaro. Vamos para as notícias. O presidente Bolsonaro tem quadro de saúde estável, mas sem previsão de alta, diz boletim médico. O presidente foi levado ao hospital na madrugada desta segunda-feira, com suspeita de obstrução intestinal, e seguirá em tratamento ao longo do dia. Segundo o Planalto, chefe do executivo passa bem. O presidente Jair Bolsonaro foi internado na madrugada desta segunda-feira, dia 3, em um hospital de São Paulo. Ele chegou na capital paulista por volta das 2 horas da manhã, e foi encaminhado para o hospital Vila Nova Star, na Zona Sul, com fortes dores abdominais. Ele deve passar por uma série de exames ao longo do dia e ficar em observação. O presidente estava de férias em Santa Catarina, desde o dia 27 de dezembro, mas sentiu fortes dores na noite deste domingo, viajando para São Paulo durante a madrugada. Em nota, a Secretaria Especial de Comunicação Social afirmou que Bolsonaro deu entrada na unidade de saúde após sentir um desconforto abdominal, mas passa bem. O hospital Vila Nova Star informou que o presidente tem um quadro de suboclusão intestinal, está estável e em tratamento. Ainda não há informações se ele vai precisar de uma cirurgia. Segundo o boletim médico, não há previsão de alta. A nota do hospital é assinada pela equipe do médico Antônio Luiz Macedo, que acompanha o presidente desde 2018, quando ele recebeu a facada durante a campanha eleitoral e começou a ter problemas intestinais. No Twitter, Bolsonaro afirmou que começou a passar mal após o almoço de domingo, chegou ao hospital em São Paulo às 3 da manhã e que colocaram a sonda nasogástrica. O presidente ainda afirma que passará por mais exames para verificar a necessidade de cirurgia. A última vez que Bolsonaro foi internado no hospital foi em julho do ano passado, quando ele foi tratado justamente com uma obstrução intestinal. Na ocasião, os médicos de acordo ditável realizavam cirurgia no presidente, mas o procedimento não foi realizado e o mandatário recebeu alta após 4 dias de internação. Por hoje é só pessoal, deixe seu comentário logo abaixo, curta e compartilhe o conteúdo se você gostou, um beijo no seu coração e até amanhã para novas notícias.